Salas e senhores, recebam com muito carinho meus irmãos de grupo de propósito! Vou falar de amor, né meu mano? E vai que passa um anjo e essa daqui vira sucesso, né Caí? Amém! Já virou? Vai que cola! Ó! Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos Já aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver, ainda não passa esse querer Você chegou assim, suave feito vento Gantou um sentimento que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola! Me muda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor! Vai que é amor! Eu já te imagino uma igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre os cílios já que de vida Vai que passa um anjo e diga amém pro nosso amor Você chegou assim, suave feito vento Gantou um sentimento que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim O seu beijo pra mim Virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola! Me muda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor! Vai que é amor! Eu já te imagino uma igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre os cílios já que de vida Vai que passa um anjo e diga amém pro nosso amor Vai que cola! Me muda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor! Vai que é amor! Eu já te imagino uma igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre os cílios já que de vida Vai que cola! A gente diga amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Vitinho, senhoras e senhores De propósito Amém pra nossa amizade, meu braço forte Glória a Deus por isso